Olá, amigos e amigas do grupo. Estou muito feliz aqui de estar visitando o local do grande encontro com o querido presidente Lula, aqui em Teresina, na venda do presidente Kennedy. Teresina vai receber com muito carinho, amor e energia positiva aqui nesse espaço. Já está sendo preparado com toda a segurança, com toda a logística, para que a gente tenha uma festa, um encontro seguro, animado e muito feliz aqui com o presidente Lula. Então, os portões já abrem às três horas da tarde. É importante que todo mundo chegue cedo, para poder chegar sem engarrafamento, com mais segurança. E a gente começa o evento às 18 horas. Então, acompanha aí a localização, vou botar aí no grupo, para que todos tenham noção do acesso a essa grande festa aqui do povo de Teresina, do povo do Piauí. Nós, que somos o estado mais lulista do Brasil, vamos fazer a maior festa dentre todas para receber o nosso querido presidente Lula. Conto com a presença de todo mundo, viu? Um abraço! Vai ser governador da...